Quem recebeu no ano passado acima de R$ 22.847,00 de rendimentos tributáveis e também recebeu o auxílio emergencial, aí eu estou incluindo o titular e os dependentes que foram incluídos na declaração, eles terão que declarar, inclusive informar esse rendimento como rendimento tributável na declaração e ainda devolver o auxílio emergencial. E a receita já facilita para a pessoa, inclusive ela pode emitir um DARF quando é para encher a declaração, ela já pode até emitir o DARF para fazer a devolução, principalmente daquela primeira parte do auxílio emergencial. Jorge, só para ficar muito claro aqui para as pessoas, que eu fico me colocando no lugar de quem pode estar com essa dúvida, quem recebeu esse valor de R$ 22.000 e quanto? R$ 22.847,00. Na verdade, R$ 1.903,98 por mês, aquele limite que o pessoal chama de limite de isenção mensal, se a pessoa recebeu acima desse valor, ou seja, em torno de R$ 2.000,00 no ano passado por mês e recebeu também o auxílio emergencial, essa pessoa está convocada para devolver o auxílio emergencial. Mas e vamos supor que a pessoa recebeu ali, não sei, R$ 16.000,00 e com o auxílio chegou a esse valor de R$ 22.000,00 alguma coisa. Vai ter que devolver também ou não? Só se foi R$ 22.000,00 de renda mesmo que a pessoa teve, mais o auxílio? Não, somente se ela recebeu, além do auxílio emergencial, R$ 22.847,00. Inclusive, por exemplo, se o titular recebeu R$ 20.000,00 e o dependente que vai incluir na declaração recebeu R$ 5.000,00, quer dizer, não vai estar obrigado a declarar e nem a devolver, porque é individual esse limite, de R$ 22.847,00. Lembrando que se o titular da declaração ultrapassou esse limite, qualquer pessoa que ele incluir como dependente, se receber o auxílio emergencial, ele vai ter que devolver o auxílio emergencial. Nesse caso, melhor, ele não incluir o dependente. Bom, ele tem que fazer a avaliação qualquer melhor. Entendi. Mas aí, se aquela pessoa já é dependente dele, ele tem como excluir isso na hora da declaração? Ele consegue? Se já era dependente antes? Sim, cada ano é autônomo, é independente. Então, ele pode fazer uma avaliação se vale a pena incluir aquele dependente que recebeu o auxílio emergencial ou não. Aí, aquela pessoa que é dependente, automaticamente tem que fazer a declaração dela, né? Já que ela era dependente dessa pessoa. Se ela tiver os rendimentos acima daquilo. Normalmente, não. Normalmente, o dependente, se ele for excluído, ele não vai ter que fazer a declaração, não. Agora, Jorge, há também um outro programa, eu queria abordar isso com você, que eu achei muito bacana, que permite que as pessoas que têm alguma restituição para receber, por exemplo, né? Ou até, não sei se essa devolução do auxílio entra nesse programa também, que destine para um fundo que vai atender idosos e crianças, é isso mesmo? Ah, sim. É porque, desde o ano passado, quer dizer, alguns anos já podia fazer a doação de valores, né? Da parte do imposto devido, até 6% do imposto devido, para pessoas, para entidades, né? Fundo de Direito à Criança e Adolescente, do idoso. Agora, a partir desse ano, foi incluído o idoso também. A pessoa pode, então, destinar até 3% do seu imposto devido para a criança e o adolescente, e 3% também para o idoso, ou seja, pode destinar 6% do seu imposto devido. Às vezes, a pessoa fala assim, não, mas isso é pouco. Não é. Quando você soma milhões de pessoas que têm possibilidade de fazer essa doação, é muito importante. Porque é uma forma de você destinar parte dos seus recursos, dos seus rendimentos, do seu imposto a pagar, para uma entidade que você pode acompanhar de perto. Melhor que você jogar no caixa único da União. Jorge, mas só para entender, a essa altura do campeonato, né? A pessoa vai se enquadrar nisso e pegar, vamos supor, algum dinheiro que tenha para receber da restituição, que agora, se a pessoa não fez doação, não vai poder declarar que fez também, né? Não, mas ela pode fazer diretamente da declaração. Vamos supor que a pessoa recebeu, recebeu em torno de 100 mil reais no ano, em torno de 25 mil de despesas. Com essa base de cálculo, ela vai estar um imposto devido de 10 mil reais. Se ela tiver um imposto devido de 10 mil reais, ela pode, 6% dá 600 reais. Ela pode distribuir 300 reais para o fundo do idoso e 300 reais para o fundo da criança e do adolescente, diretamente na declaração. Quando ela está preenchendo a declaração, ela tem como destinar esse valor, ela vai ter que preencher um DARF, né? Ela vai indicar o fundo que ela quer, qualquer município que tiver cadastrado. Ela vai, então, imprimir o DARF e recolher até o último dia da entrega da declaração. E esse valor vai ser totalmente adicionado ao seu imposto a restituir ou, então, vai ser reduzido do seu imposto a pagar. Isso é bacana da gente saber que o valor vai ser totalmente adicionado ao imposto a restituir, que muita gente fica com medo de fazer, por exemplo, essa contribuição, enfim. E aí, às vezes, aumentar o que tem que pagar, né? Não. Não, vai ser tranquilo. Ele vai, até 6%, ele vai receber de volta integralmente esse valor. Tá bom. Só para a gente concluir, a gente viu na reportagem agora há pouco, né, como é que há um projeto para que o prazo para a declaração do imposto de renda seja alterado? Você acredita que isso deve acontecer? Como é que está o envio das declarações até agora, por exemplo, aqui em Goiás? É, já foi aprovado no Senado, mas vai ter que retornar esse projeto para a Câmara, né? Tudo indica que vai ser prorrogado o prazo, mas a gente trabalha oficialmente com a data de 30 de abril, por enquanto, né? Até hoje, nós temos em torno de 38% das pessoas entregarem a declaração. Quer dizer, ainda tem um contingente muito grande ainda para entregar a declaração. É bom que as pessoas antecipem, mesmo que haja prorrogação, quanto mais cedo elas entregarem, melhor. E lembrando, Jorge, o que pode ser inserido na questão da declaração? São gastos com atendimento médico, escola, educação, o que mais? Pode deduzir previdência oficial, previdência privada limitada a 12% dos rendimentos tributáveis, despesas com educação limitada a 3.561 reais e 50 centavos, despesas médicas, plano de saúde, hospitais, próstata de ortopédia dentária, despesas com... O médico, quando eu falo assim, com saúde de uma forma geral, né? Sem limite, pode deduzir pensão alimentícia, desde que seja oficial, e para os profissionais liberais, pode deduzir o livro caixa.